Um jovem estudante que nasceu com um estranho olho vermelho possui a habilidade de ver espíritos e ele utiliza esses poderes para ajudar os seres a descansarem em paz, e isso acaba fazendo com que o rapaz se envolva em um mundo de assassinatos e mistérios. Fala galera, hoje no resumindo animes nós vamos acompanhar Shinrei Tantei Yakumo. E pessoal nós estamos quase chegando a 300 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like para bater a meta de 3523 likes e agora bora lá. Começamos vendo Haruka Ozawa indo pedir a ajuda de Yakumo Saitou, um jovem universitário com poderes paranormais, pois a moça tinha ido junto com 3 amigos até um prédio abandonado da escola que tinha fama de assombrado e lá o grupo havia sido atacado por algo maligno, o que fez um dos seus amigos ser internado e o outro ter se finalizado após uma possessão. Yakumo inicialmente pede dinheiro para ajudá-la, fazendo a garota ligar o sinal de alerta e tudo fica ainda pior quando ela vê que o garoto trapaceava para ganhar dinheiro, usando um espelho escondido para fingir que ele conseguia adivinhar as cartas que as pessoas tinham na mão, então ela desiste da ajuda dele, se virando para ir embora. Yakumo vendo o ceticismo dela resolve ajudar e para provar que tem poderes ele fala sobre a irmã gêmea da moça Ayaka que tinha morrido tempos atrás. Depois eles vão até o hospital onde Miki estava internada e Yakumo se comunica com os espíritos presos na jovem, descobrindo que eles pertenciam a várias moças que haviam sido assassinadas e que seus corpos possivelmente estavam no prédio assombrado que Haruka e seus amigos tinham visitado. À noite o professor Takaoka informa a Haruka que outro de seus amigos havia se finalizado e agora restavam apenas a própria moça e Miki. Em seguida ele fala sobre o prédio assombrado pedindo que Haruka não conte nada sobre o lugar para a polícia e ouvindo isso Yakumo fica desconfiado, dizendo para Haruka que ela estava correndo perigo e pede que a moça fique com ele. No outro dia os jovens tentam investigar o prédio assombrado, porém o encontro é interditado por ordem do professor Takaoka, deixando Yakumo ainda mais desconfiado e quando a dupla está indo embora o rapaz vê um rastro na floresta e encontra os itens das moças que perderam a vida, concluindo assim que Takaoka deveria ter finalizado as jovens e forjado as mortes dos amigos de Haruka para acobertar seus crimes. Após isso ele pega um copo que o professor havia usado e leva junto com os itens das moças até o detetive Kazutoshi Goto para que analisasse seu DNA. Mais tarde, mesmo sob vigilância de Yakumo, Haruka acaba se descuidando ao ir no banheiro e é capturada pelo professor Takaoka que leva a jovem até o prédio assombrado, onde planeja forjar mais uma finalização. Yakumo ao perceber o sumiço de Haruka tem a ajuda do fantasma de uma garotinha para descobrir para onde a moça foi levada e ao chegar lá ele é atacado de surpresa pelo sensei Takaoka. Nessa hora a lente de contato que ele usava para esconder seu olho vermelho cai e o jovem revela que aquele olho era capaz de enxergar os jovens mortos. Isso deixa Takaoka escandalizado e ele foge dali, mas antes ele põe fogo no prédio com os jovens lá dentro e do lado de fora o cara dá de frente com Goto que leva ele preso. Em paralelo o casal consegue chegar até o telhado do prédio e aguardam pelos bombeiros que Goto havia chamado. Enquanto isso, Yakumo diz que os fantasmas que possuíam o Mickey a libertariam quando soubessem da prisão de Takaoka. A cegueira Haruka conta que tinha ido até o prédio assombrado por conta de um boato que dizia que um piano sempre tocava a música preferida de sua irmã e ela buscava se desculpar com a gêmea pois se sentia culpada por ter provocado o acidente em que ela perdeu a vida. Yakumo usa seus poderes para fazer com que Haruka se comunicasse com a irmã morta dando a oportunidade das duas se reconciliarem e nesse instante descobrimos que Ayaka era a garotinha que havia ajudado Yakumo a chegar até ali. Em outro ponto da cidade vemos um homem misterioso com os dois olhos vermelhos dizendo para o doutor Ichiki Inoshita que se ele cumprisse suas ordens poderia ressuscitar sua filha falecida. De volta aos jovens os dois vão até o hospital visitar Mickey e Yakumo conta aos espíritos sobre seu assassino ter sido preso e com essa notícia os fantasmas das moças podem finalmente descansar enquanto Mickey finalmente desperta. Depois disso Yakumo conta para Haruka que ele não curtia simplesmente selar os espíritos mortos preferindo sempre tentar ajudá-los a resolver seus problemas e Haruka fala que tinha arrumado um emprego para pagar a recompensa que o garoto havia pedido, mas ele conta que o pai de Mickey já havia lhe dado o dinheiro de forma que Haruka não precisava mais trabalhar. Então a garota vai até o restaurante em que trabalhava decidida a pedir demissão, porém ela é convencida a ficar até que o chefe encontre outra pessoa. Assim ela atende o presidente Iriei que fala sobre um templo amaldiçoado e a moça resolve ir ao local investigar. No templo ela foge de uma aparição com uma máscara de raposa e esbarra em Shin Saito, o tio de Yakumo que possui um olho vermelho igual o rapaz. Contudo, Shin revela que na verdade ele usava lente vermelha como forma de apoiar o sobrinho que sofria bastante por sua condição. Em seguida a dupla se encontra com Nao, a prima de Yakumo que tinha dificuldades em se comunicar, mas que podia sentir os sentimentos das pessoas e o próprio Yakumo estava lá também pois ele tinha ido lá pegar um livro com seu tio, porém logo ele vai embora e Haruka vai atrás dele, mas encontra o cara com outra garota e desiste de falar com ele. No dia seguinte a garota vai novamente até o templo assombrado encontrando o presidente Irie sozinho lá e logo as coisas começam a voar e as luzes se apagam, assustando os dois. No entanto, um ano depois o homem descobriu e Yakumo surge contando que estava investigando o lugar e que ali realmente existiam fantasmas. Mas não eram eles que estavam causando os acontecimentos e descobrimos que o responsável era o assistente do presidente Irie, que era contra a ideia do patrão de construir um prédio naquele local. E ficamos sabendo que há muito tempo atrás Irie havia se apaixonado por Kuniko, uma jovem de outra classe social e que por isso eles foram obrigados a fugir, contudo o seu plano não saiu como esperado e por um mal entendido cada um deles rumou para templos diferentes e por isso eles se desencontraram. Então um ano depois o homem descobriu que Kuniko havia se casado com outro e falecido seis meses após dar à luz do seu primeiro filho. Ouvindo aquilo descobrimos que a fantasma com a máscara de raposa era Kuniko e Yakumo fala que ela ainda estava esperando por Irie. Nesse instante a aparição surge e os dois amantes enfim podem se reencontrar, libertando o espírito da mulher. No outro dia Yakumo explica para Haruka que a mulher que ela havia visto era a neta de Kuniko, que pediu para o jovem investigar o templo após ler os diários da avó. Enquanto isso distante dali, uma comparsa do homem com os olhos vermelhos ajuda o Dr. Kinoshita a escolher uma jovem para ser o receptáculo de sua filha renascida. Um tempo se passa e vemos Haruka indo até Yakumo pedindo que ele cheque se ela e seu amigo Tatsuya Nakahara haviam sido seguidos por algum espírito, já que eles passaram por um túnel onde foram atacados por vários dos seres e o rapaz paranormal diz que ela está limpa e que precisava ver Nakahara pessoalmente para checar a situação dele. Em seguida Gotoki também estava ali, pede para Yakumo investigar um caso de um espírito de um garoto desaparecido há dois meses, que tinha aparecido em uma oficina onde o dono Touro cometia alguns crimes. No entanto, quando a polícia tentou prendê-lo, Touro conseguiu escapar e Goto tinha esperança que o garotinho pudesse ajudar a encontrá-lo. Na oficina, Yakumo e o detetive encontram um corpo da criança sem vida e Goto leva o garoto para autópsia, descobrindo assim que ele tinha sido atropelado e depois estrangulado. Nessa hora, Makoto Hidikata, um jornalista que acompanha o caso, liga para o detetive e conta que Touro havia sido preso. Em paralelo, Yakumo diz que Nakahara também estava limpo de qualquer processão, deixando um amigo de Haruka intrigado com os poderes do cara e ao ver uma foto do garotinho fantasma, Nakahara tem uma atitude bastante suspeita. Isso deixa Yakumo desconfiado dele ter participado do assassinato da criança e Goto liga para falar sobre a prisão de Touro e o jovem conta a ele sobre suas suspeitas. É então que Hidikata conta sobre Touro ter confessado em seu interrogatório que Nakahara havia atropelado o menino dois meses atrás e pediu que ele consertasse seu carro e se livrasse de todas as provas do acidente. Longe dali, Nakahara e Haruka estão em um carro quando o corpo do rapaz é paralisado pelo espírito do garotinho que buscava vingança e isso coloca a vida dos dois em risco. Haruka percebendo o perigo liga para Yakumo pedindo por sua ajuda e o universitário vai atrás deles com Goto, os alcançando próximo ao túnel ao assombrado e Yakumo tenta convencer o espírito a parar o carro, mas ele não lhe dá ouvidos e o veículo só é parado dentro do túnel, quando Goto joga seu carro contra o outro. Assim que checa que Haruka e Nakahara estão bem, Yakumo corre atrás do espírito do menino que está sendo arrastado pelas entidades maléficas que viviam no lugar e por mais que o universitário quisesse ajudar, ele não consegue e aquilo o deixa deprimido. Mais tarde, Haruka deixa flores próximo ao túnel e Isshin conta a ela que ele escolheu o nome do sobrinho, pois Yakumo significa nuvens grossas, como aquelas que bloqueiam o sol e isso era uma analogia às dificuldades que o rapaz encontraria por conta do seu olho vermelho. Longe dali, o corpo de uma jovem é descoberto próximo a um rio e ficamos sabendo que aquela era mais uma vítima de um assassino em série, que deixa as vítimas sempre com uma expressão de horror no rosto. No dia seguinte, uma aluna da faculdade vai até Haruka pedir ajuda, após Mickey dizer para ela que a amiga tinha experiências com fantasmas e assim que houve a história da moça, Haruka vai atrás de Yakumo. Enquanto isso, Goto é transferido para a unidade de crimes não resolvidos ganhando um ajudante chamado Yotaro Ishii. E aí o chefe de polícia pede a ajuda de Goto, pois sua filha Hidikata tinha sido possuída. Então o detetive vai com seu novo companheiro até Yakumo, no momento em que Haruka está para pedir ajuda dele também, porém a moça acaba desistindo e decidindo que iria investigar o caso do fantasma por conta própria, indo embora e deixando Ishii encantado com ela. Assim Haruka vai até o rio onde o corpo da jovem havia sido encontrado e acha um túmulo escrito Ayaka, que era o mesmo nome de sua irmã. Em seguida ela vê uma aparição na água que parecia sofreira e aquilo faz com que a garota entre em transe e se jogue no rio. Simultaneamente Goto e Yakumo encontram Hiditaka acamada e o jovem paranormal percebe o espírito de Takashando, um médico louco que tinha morrido de overdose, que Hidikata tinha encontrado um pouco antes dele falecer. Ao ver o jeito desesperado que o homem tentava se ligar a vida através da mulher, Yakumo começa a questionar se ele não tinha sido assassinado e eles vão até Hidiyoshi Hata investigar o caso mais a fundo, descobrindo assim duas chaves e a foto de uma moça de nome Ayaka junto com as coisas do falecido. De volta a Haruka, vemos que a jovem havia sido retirada do rio com vida e estava repousando na cama de uma clínica. Quando ela desperta e ouve a voz de Yakumo atrás de uma porta, do lado de dentro o rapaz e Goto estão falando com o doutor Ichiki Noshita, que revela ter feito o parto de Asusa Saitou, a mãe de Yakumo. E nessa hora o garoto conta que a mulher tinha sumido muitos anos antes, depois de tentar finalizá-lo e a única coisa que ele mantinha dela era um colar que arrancou de seu pescoço. Em seguida o garoto questiona o que a mãe sentiu ao ver seu olho vermelho e o médico conta que ela ficou assustada, isso deixa Yakumo mais uma vez deprimido. Em instantes depois ele tenta se livrar do colar de sua mãe, mas é impedido por Haruka, que o convence a não fazer aquilo. E vendo a atitude da amiga, ele resolve dar o colar para ela. À noite, Haruka leva Yakumo e Goto até onde viu o espírito de Ayaka e sem demora eles retornam ao consultório, onde descobrimos que a moça era a filha que o doutor Kinochita tentava ressuscitar. Ichiki tinha ficado com uma das chaves que o trio havia encontrado, vai até um dos armários e encontra uma bolsa cheia de dinheiro. Enquanto Haruka e os outros dois encontram um local que a outra chave abria e descobrem Hashimoto Rumi, uma jovem que estava desaparecida. Então as autoridades concluem que Ando era responsável pelos assassinatos em série e encerram o caso. E Haruka vai até o doutor Kinochita agradecer por ele ter lhe ajudado quando ela foi tirada do rio, só que ela acaba sendo sequestrada pelo cara para ser o receptáculo de Ayaka. Em paralelo Yakumo e Goto vão até Hata e o velho legista mostra a eles as fotos das monstras assassinadas e entre elas o detetive viu uma fotografia onde Kinochita estava junto com o homem com os dois olhos vermelhos. Assim eles partem atrás do doutor e Yakumo recebe um telefonema da comparsa do homem dos olhos vermelhos contando que tinha sequestrado Haruka e lhe passando a sua localização. Chegando lá os dois caras encontram Kinochita jogando a jovem dentro do rio com o peso amarrado em suas pernas e Yakumo pula para salvá-la, a encontrando nas águas escuras por conta do brilho do colar de sua mãe. Depois Yakumo reúne todos na clínica médica, inclusive Hata e a possuída Hidikata. E aí descobrimos que o doutor Kinochita havia contratado Andou para sequestrar as jovens com a idade próxima de sua filha quando ela faleceu. No entanto quando ele se tornou um problema o médico se livrou dele colocando drogas em sua bebida. Além disso, Yakumo explica que a estranha expressão nos rostos das jovens finalizadas era porque antes de perderem a vida Ayaka se possuía na intenção de aliviar sua dor. De forma que Kinochita fez com que sua filha provasse a sensação de falecer várias vezes, fazendo o doutor ficar horrorizado. E ao ouvir aquilo o espírito de Andou liberta a Hidikata. Já pela manhã Haruka vai até o túmulo de Ayaka prestar suas homenagens e Yakumo vê um Kaisaito, o homem com os dois olhos vermelhos, que descobrimos ser o pai de Yakumo. Um tempo se passa e vemos Data e Chota alugando um apartamento por um preço bastante barato e logo na primeira noite ele começa a ser assombrado pelo espírito que vivia no local. No dia seguinte Haruka está conversando com suas amigas sobre ter um namorado e as outras moças dizem que ela deveria cuidar mais da aparência se quisesse encontrar alguém. Nessa hora, Date surge e a garota vai mais uma vez até Yakumo pedir ajuda com o caso. Então o casal vai falar com o corretor que alugou o apartamento para o rapaz, descobrindo que a antiga moradora Kimiko Shiobara havia falecido há quase um ano e após isso o fantasma apareceu. A seguir eles vão até o local onde a mulher trabalhava para pegar mais informações sobre ela e descobrem que Kimiko era uma pessoa bastante séria e que não ligava muito para a aparência e isso começa a preocupar Haruka. No apartamento de Date, Yakumo percebe o grande espelho que existia no lugar e se pergunta o porquê, uma mulher que não ligava para a aparência tinha um espelho daquele tamanho. É então que o espírito de Kimiko se materializa e conta ao jovem que atrás do espelho havia um envelope que ela gostaria que fosse queimado, sem que ninguém visse o que tinha dentro. Contudo, antes de jogar na fogueira Haruka abre o envelope e vê uma foto de Kimiko maquiada e bem vestida na frente do espelho, concluindo que Kimiko não se vestia esperando elogios nem nada do tipo, apenas se arrumava para ela mesma se sentir bem. Em seguida Haruka pede desculpas ao espírito por ter quebrado a promessa, porém a mulher não se mostra zangada e antes de partir aconselha a jovem a dar o seu melhor. Após um tempo, Haruka convida Yakumo para ir em um concerto em que ela iria se apresentar, mas o garoto não se mostra muito interessado. E aí passamos para a jornalista Hidikata investigando a mansão assombrada dos Nanase, onde 15 anos atrás quatro pessoas foram finalizadas e no local ela encontra a Roshino e o Kiko desmaiada após gravar uma aparição, enquanto também investigava o lugar para a produção de um programa de TV. E quando a jornalista ajuda ela se recompor, vemos Yukiko fazendo uma cara suspeita. À tarde, Hidikata convoca Gotoh, Ishi e Yakumo para assistir um vídeo de um espírito gravado por Yukiko e ao ver o ser, o garoto paranormal se retira da sala pensativo. Em paralelo, Haruka vai até o jovem paranormal para entregar os convites para o concerto, mas obviamente ele não estava lá e ela deixa os ingressos sobre a mesa. De noite, Yakumo liga para a jovem falando que não poderia ir ao show e depois disso ele desaparece. No dia seguinte, Haruka tenta encontrá-lo mas não tem sucesso, porém ela vê um mapa com um círculo vermelho sobre a mesa, perto dos ingressos para o concerto e resolve ir até o local. No entanto, ela não encontra nenhum sinal do rapaz. Enquanto isso, a chefe Eriko Miyagawa vai até Gotoh e descobrimos que foi ela que tinha encontrado os corpos das quatro pessoas finalizadas na mansão Nanase e ao ver a cena do crime, a mulher presenciou uma sombra esquisita entre os cadáveres. Além disso, Miyagawa conta que havia uma garotinha chamada Miyuki que havia sido sequestrada após ela levar um golpe do assassino, mas o suspeito Shunsuke Takeda conseguiu fugir. Depois disso, Gotoh e Ishii vão até o hospital onde Yukiko estava internada para interrogá-la sobre o caso, e ao chegar lá, o detetive pensa que conhecia aquela mulher de algum lugar. Em seguida, os dois detetives vão até a mansão, Nanasei e Ishii ficam com medo de entrar, de forma que Gotoh teve que ir sozinho. Do lado de dentro, o homem encontra um disfarce e, sem demora, a comparsa de Unkai Sato sequestra ele. Na delegacia, Miyagawa se mostra bastante irritado por Ishii ter deixado Gotoh entrar na mansão sozinho, dando um soco na cara dele e falando que Ishii deveria achar Gotoh, pois foi um pedido de Atsuko, a esposa dele. Longe dali, Yakumo chega em uma casa abandonada, onde ele também é atacado pela comparsa de Unkai. Então passamos para os dois policiais perseguindo Takeda, enquanto um grupo se reúne no templo para tentar solucionar o mistério do desaparecimento de Yakumo e Gotoh. E ao assistir novamente o filme da mansão Nanasei, Ishii percebe que o fantasma que aparecia nas imagens era sua irmã Azusa. Nessa hora, Ishii diz para que eles deixassem que a polícia fizesse seu trabalho e Haruka fica irritado e dá um sermão nele, fazendo o cara ir embora cabisbaixo. Hidikata vai atrás dele para confortá-lo e consegue fazer ele abrir os olhos para sua covardia, recuperando assim a vontade de agir. Enquanto isso, Ishii encontra Haruka chorando próximo ao túmulo da mãe de Yakumo, e conta a ela que na noite em que a mulher faleceu, o jovem paranormal tentou arrancar o próprio olho ao se culpar por aquilo e por isso ele passou a usar uma lente vermelha para apoiar o sobrinho. De volta a casa, Haruka encontra Ishii que lhe pede desculpa e o grupo analisa todas as evidências, descobrindo que o vídeo do espírito não tinha sido gravado na mansão Nanasei e eles ainda descobrem que Roshino e Yukiko eram uma identidade falsa. Em seguida, Ishii entrega uma carta para Haruka escrita por sua mãe Keiko e endereçada a Azusa, a mãe de Yakumo. Contando que as duas mulheres se tornaram amigas após Keiko salvar a Azusa, que tinha sido sequestrada e levada para as montanhas. Além disso, ele revela que na ocasião as duas estavam grávidas, pois Azusa havia engravidado pelo seu sequestrador e desde aquela época as mulheres passaram a se corresponder e Ishii ainda completa dizendo que Haruka e Yakumo deviam estar ligados pelo destino. Depois a moça abre a carta, descobrindo assim que Takeda era noivo de Azusa quando os assassinatos na mansão Nanasei aconteceram. Então Ishii e Hidikata deixam a jovem em casa para que ela falasse com a mãe e partem para a delegacia, onde o detetive pede para Miyagawa acesso aos arquivos de Takeda. E a mulher arma uma cena para que os outros detetives não saibam que ela entregaria as informações, deixando os arquivos escondidos em um banheiro, onde Miyagawa pede desculpas pelos óculos de Ishii terem se quebrado quando ela lhe deu um soco. Em paralelo, a comparsa de Yunkai se prepara para sequestrar Haruka, mas é impedida por Takeda que leva a polícia até lá, dizendo para a mulher que iria proteger Yakumo e seus amigos. Dentro de casa, Haruka recebe a visita de Takeda que descobrimos ser um espírito e ele entrega uma mensagem de Yakumo para a moça que dizia para ela tomar cuidado por conta dela ter se tornado um alvo. Ele também revela que o rapaz estava em Nagano, onde a mãe dele havia ficado aprisionada e Haruka corre para lá sem perceber que estava sendo seguida. Enquanto isso, Ishii e Hidikata encontram com Hata que está usando uma foto antiga de Miyuki para descobrir como ela se parecia atualmente e eles percebem que Miyuki, Roshino e Yukiko e a comparsa de Yunkai eram a mesma pessoa. Ao investigarem mais sobre o passado da mulher, o detetive e a jornalista descobrem que havia um quarto secreto na mansão Nanase e ao chegarem lá, o espírito de Takeda indica a eles o local onde deviam procurar. Desse jeito, a dupla consegue achar o tal quarto e encontra o Gotoh amarrado ali. Depois eles seguem para Nagano, onde Haruka já havia chegado e se encontrado com sua mãe, que leva a garota até o local em que havia encontrado Azusa nas montanhas. Assim, Haruka encontra a velha casa e também Yakumo, desacordado amarrado em uma cadeira. E quando ela tenta levá-lo embora, o casal é surpreendido por Miyuki. Nesse instante, Gotoh e os outros dois chegam no lugar e Miyuki revela que após uma visita de Yunkai, ela finalizou sua família a sangue frio e incriminou Takeda. E Gotoh então resolve agir agarrando a mulher, mas ela o eletricuta na hora em que Yunkai surge e os dois vilões ameaçam a vida de Haruka. Contudo, o espírito de Azusa se manifesta, protegendo a garota e Gotoh revela que Takeda havia lhe contado tudo o que aconteceu 15 anos atrás, desde quando ele estava noivo de Azusa até a mulher ter sido enganada por Yunkai, dizendo que Yakumo iria se tornar um grande assassino e por isso a mulher tentou tirar a vida do próprio filho. Ouvindo aquilo, Yakumo percebe que a mãe sempre o amou e que ele tinha pessoas que gostavam dele. Ele se vira para enfrentar Yunkai, mas Miyuki causa uma explosão e os dois vilões fogem. Um tempo depois, os garotos se despedem dos espíritos de Azusa e Takeda. Em uma cena bem emocionante, Yakumo enfim vai até o concerto de Haruka. E no outro dia após o concerto, Hidikata vai até Yakumo lhe pedir ajuda com um fantasma que estava assombrando os pacientes de um hospital e conta que enquanto estava por lá investigando, encontrou o Kuin Shin que tinha ido lá fazer um check-up por conta das dores de cabeça. Após isso, Yakumo vai até o Dr. Hata questionar o motivo dele ter uma foto do seu pai e Miyuki. E o velho responde que Yunkai atraiu sua atenção por ter um odor parecido com um das pessoas mortas e isso faz com que eles desconvinhem que o cara era um espírito assim como Takeda. No hospital, vemos Ichin recebendo a notícia de que tinha pouco tempo de vida e assim que sai da consulta, o homem vai atrás de Nao e encontra com Yoshiko Mamiya, uma garotinha em uma cadeira de rodas que precisava de um transplante urgentemente ou só viveria mais seis meses. E Ichin tenta confortá-la com algumas palavras de apoio, dizendo para ela manter a esperança. Em seguida, ele pede para que a menina se torne amiga de Nao. No instante que vemos o Dr. Sakakibara observando tudo de longe. E mais tarde, ao sair do trabalho, o tal médico é abordado por Unkai. Enquanto isso, distante dali, Miyuki tenta fugir da polícia, mas acaba sendo capturada. De volta a Yakumo, ele revela para Haruka suas suspeitas de que Unkai era um fantasma e os dois vão até a casa de Ichin. Onde eles veem um álbum de fotos enviadas por Keiko, contendo imagens de Yakumo e sua mãe de quando ele ainda era bebê, além de fotos da época em que a irmã de Haruka ainda era viva. E no fim da tarde, Ichin revela para o sobrinho que tinha apenas um ano de vida. E ao mesmo tempo, Gotou e Miyagawa interrogam Miyuki, que conta que Unkai iria finalizar Ichin. Então o detetive sai correndo junto de seu ajudante para proteger o tio de Yakumo. Já um rapaz vai investigar o hospital junto com Haruka e Hidikata. E ao encontrar Ichin, o detetive conta o que havia descoberto e o homem pede que Gotou cuide de Jinar caso algo lhe acontecesse. Nesse instante, Unkai aparece e o detetive tenta partir para cima dele. Porém, Ichin golpeia o cara para que ele não corresse risco e fala para o vilão que por mais que ele tentasse, Yakumo não iria para o lado das trevas. Em seguida, Unkai esfaqueia Inshin, enquanto no hospital, o trio vê a aparição de uma garotinha pedindo desculpas a um homem em uma cadeira de rodas e eles ficam intrigados com aquilo. No entanto, eles não tem tempo de debater, pois Ichin liga informando que o tio de Yakumo havia sido ferido por Unkai e vemos que Gotou tinha despertado do golpe e encontrado o homem ainda com vida. Assim, pulamos para o grupo sendo informado pelo Dr. Sakakibara, que devido a perda de sangue, Ichin havia sofrido uma morte cerebral, o que deixa todos em choque. E Gotou leva Haruka e Nao para ficarem junto com sua esposa Atsuko, que revela para a moça de cabelo rosa que gostaria de ter um filho para dar vida ao lugar, já que o marido estava sempre trabalhando. De manhã, Miyagawa informa que um grande figurão havia assumido o caso na Nase e estava causando dificuldades, pois ele não queria que nada relacionado a Unkai e Miyuki vazasse, já que ele havia acusado Takeda injustamente. No hospital, Haruka se reúne a Yakumo em sua vigília, enquanto Gotou leva Hata para investigar o tempo, e eles não acham nenhum sinal de que Unkai esteve por ali. Porém, como Yakumo havia falado uma vez que os espíritos não podiam causar nenhum dano físico ao plano humano, eles concluem que Unkai deveria ter um cúmplice. Paralelamente, vemos o vilão atacando Miyuki na cela onde ela estava presa, fazendo com que levassem a mulher ao hospital, e no entardecer, Miyagawa manda Gotou ir para casa ficar com Nao, daquele jeito carinhoso dela. De volta a Yakumo, uma enfermeira entrega a lente de contato vermelha que Isshin usava, e o rapaz revela para Haruka que o tio tinha se registrado como doador de órgãos, mas o jovem ainda não tinha liberado que os médicos preparassem o transplante por conta de não enxergar o espírito de Isshin com seu olho vermelho. É então que o casal vê o espírito da garotinha e vão atrás dela, descobrindo que aquela era Yoshiko Umamiya, a menina com quem Isshin havia conversado anteriormente, e que ela era capaz de se projetar para fora do corpo enquanto dormia. Já em outro ponto da cidade, vemos que Miyuki havia escapado com a ajuda de Unkai, e o detetive Gotou conta para Haruka que Yakumo era um cara bastante frio e reservado durante o ensino médio, mas ele havia se transformado desde que conheceu a moça, e finaliza dizendo que não quer que ele volte a ser como antes. Nessa hora, Isshin surge avisando sobre a fuga de Miyuki, e em paralelo, Yakumo vai até o doutor Sakakibara, acusando o homem de ter deixado Isshin falecer de propósito para utilizar seus órgãos e salvar sua filha Yoshiko, já que a menina tinha apenas 6 meses de vida, e Isshin iria viver pelo menos um ano. Dessa forma, descobrimos que foi Sakakibara que esfaqueou Isshin, e depois correu para o hospital para garantir que o homem iria sofrer morte cerebral, e assim ele iria manter os órgãos em funcionamento para que estivessem aptos para o transplante. Ao se ver desmascarado, o cara ainda tenta argumentar dizendo que Isshin iria falecer do mesmo jeito, mas Yakumo fala que aquilo não dava o direito dele finalizá-lo, mas Sakakibara perde a cabeça e tenta atacar o garoto, porém Yakumo o nocauteia. Nessa hora, o restante da galera chega e Unkai se revela, contando que ele tinha convencido Sakakibara a seguir aquele plano, e aí Yakumo consegue confirmar sua teoria de que ele era um espírito. No instante seguinte, Miyuko surge do nada e atira contra Gotô, deixando Yakumo extremamente irritado. Então descobrimos que aquele era o plano de Unkai, pois ele desejava que o filho fosse consumido pelos sentimentos de ódio e desespero, para que a alma dos dois se alinhassem e o espírito maléfico pudesse tomar o corpo do jovem. Assim, Unkai começa o processo, dominando o corpo de Yakumo, e vemos que o jovem agora está com os dois olhos vermelhos, fazendo Miyuki entrar em êxase ao ver aquilo. E quando ela tenta abraçá-lo, o rapaz desarma ela, mostrando que Unkai não tinha conseguido tomar seu corpo, e em seguida revela que estava usando a lente de contato do tio, por isso estava com os dois olhos vermelhos. Miyuki fica desesperada pelo plano não ter dado certo, e tudo ainda piora quando ela vê o espírito de Unkai tudo arrebentado. Contudo, Yakumo não dá atenção a ela e vai até Sakakibara, falando que o odiava pelo que ele fez com o Isshin, porém não ia ficar preso àquela corrente de ódio, e dá permissão para que fizesse o transplante que salvaria a vida de Yoshiko, mas com uma condição de que o homem se entregasse à polícia após isso. A seguir, o jovem se vira para o espírito de Unkai e fala que ele nunca o venceria, pois por mais que sofresse o rapaz nunca iria para o lado do mal, e o vilão foge debochando dele, dizendo que eles voltariam a se ver. Novamente, Miyuki fica desesperada ao se ver abandonada, fugindo para ir atrás do mestre, e durante a fuga ela rouba um carro e salta dentro de um rio, despistando os policiais que a seguiam. De volta ao hospital, Yakumo enfim assina autorização para o transplante de órgãos, a cirurgia foi um sucesso, garantindo que Yoshiko sobreviveria, e até mesmo Sakakibara cumpriu com sua parte do acordo, se entregando para a polícia. Depois disso passamos para o funeral de Isshin, e assim que a cerimônia termina, Gotoku estava se recuperando do tiro, conta para Yakumo que ele e Atsuko tinham resolvido adotar Nao, e o rapaz diz que eles agora seriam uma família. À noite, Haruka encontra Yakumo se despedindo do espírito de Isshin, dizendo que o homem não tinha com o que se se preocupara, pois agora ele e Nao tinham uma família, mesmo que não fosse de sangue. E assim que ele diz aquilo, uma vela se apaga, simbolizando que a alma de Isshin enfim foi descansar. Então o garoto percebe a presença de Haruka, e diz que as últimas palavras do tio foram um agradecimento, recebendo da garota um abraço reconfortante. E encerramos a temporada vendo que todos seguiram com suas vidas normalmente após tanta agitação. Fala galera, o que vocês fariam se algum conhecido seu fosse possuído por um espírito? E se você tivesse um poder de ver espíritos também? Me contem o que vocês fariam com esse poder nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!